Aqui são os filhos. Aqui são os filhos. Aqui é o que você está em casa. Aqui são os filhos. Aqui são os filhos. Aqui são os filhos. Aqui é o que está a ser. É o que está a ser. Ele era o teu colega do lado. Lembra-se ali era o meu colega. Aí quando começam a contar a gente crescendo. E todas as vezes a gente é a contagem. A gente acabou a bateria da bola, não é que ele falou aqui. Eu acho que eles vão tocar e vai iluminar aquela pílula. Eu acho que eles vão tocar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL